Senhor Presidente, Senhora Presidente, Senhoras, Senhores Deputados, Imprensa, Galeria, Senhora Presidente, eu subi aqui a tribuna desta casa para pedir a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, que é presidida pelo nobre deputado Neto Evangelista, para apreciar um projeto de suma importância para as pessoas idosas, que precisam se deslocar às agências bancárias, principalmente no horário de pico, e no horário que agências são regularmente abertas ao público. Esse projeto dispõe sobre a obrigação das agências bancárias disponibilizarem um funcionário especial para atender nos caixas de atendimento. Então, a pessoa chega já com a idade um pouco avançada, ou então com necessidades especiais, às vezes até em cadeira de roda, e não tem como se dirigir a um caixa eletrônico, a fazer suas obrigações, tem que fazer em uma agência bancária, principalmente em um caixa eletrônico, e às vezes precisa de um atendimento especial, precisa de alguém para orientá-los, para que faça o seu interesse, venha fazer o pagamento, o saque, ou seja o que for, que é de necessidade do usuário, que é uma pessoa que é um contribuinte também da agência, é cliente da agência, e às vezes há dificuldades, em quase todos os aspectos. Eu já assisti muito, já presenciei algumas vezes que estou em uma agência, vejo uma pessoa idosa, deputado Parafigueiredo, vejo uma pessoa com necessidades especiais, pedindo uma ajuda, e não é legal, não é normal, a pessoa está ali no caixa eletrônico com o cartão para fazer algum atendimento, e pedir ajuda a terceiros. Pode ser que nesse meio, há pessoas maldosas. Mas o que eu peço é o seguinte, até as pessoas que, às vezes, chegam em cadeira de rodas, com acompanhante, que é uma pessoa de confiança, que é uma pessoa que mora, às vezes, com a pessoa, cuida da pessoa, mas ela não tem conhecimento na frente da máquina, do caixa eletrônico, para fazer todas as operações, o que aquela pessoa precisa fazer. Então, precisa de um funcionário da agência bancária para fazer esse atendimento. Então, esse é o nosso pedido aqui, para que nós possamos apreciar esse projeto o mais rápido possível, o projeto 285-2019, que é um projeto de lei de minha autoria, para disponibilizar, para que as agências bancárias disponibilizem um funcionário para atender aquelas pessoas de necessidades especiais, ou pessoas idosas, porque precisam. Essas pessoas contribuem para aquilo que segura as agências. Tanto faz a agência dos bancos privados, como dos bancos particulares. Então, eu queria aqui pedir ao deputado Neto Evangelista, a CCJ, que apreciasse esse projeto o mais rápido possível, para que nós pudéssemos dar mais esse presente, valorizar mais ainda e reconhecer as pessoas que já têm uma idade avançada ou então que há com necessidades especiais. Então, senhor presidente, eu peço aqui que a CCJ despareça o mais rápido possível. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.